O que é que eu quero passar a irmã, que eu quero fazer o que é o meu. Senhor presidente Cosmino, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado por tudo que vocês estão fizeram comigo e se não fosse assim o apoio de vocês, aliás, se não fosse por vocês, é isso, essa pergunta aí vai acontecer. Deus me abençoe, muito abençoe você e não se lhe incluem. É, pode-me muito. Eu quero mais as funções, as funções da direção, das que eu vou voltar, porque assim, O Antônio disse, caramba, eu nunca pensei que ia acontecer há algum tempo, eu não sei se não está acontecendo com ninguém. E a gente está vendo esse vídeo, né? Então assim, como é? Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o nosso amigo Antônio. Nós chegamos hoje na rádio 93 a tempo com o nosso amigo Ramiro Rui, lá em Alarquias hoje. E a nossa cidade também está passando, o Vale Acontece, a agenda cultural da entrevista do PAE, falando desse evento. E é uma semana muito importante para o Antônio, uma semana muito importante para a nossa cidade. Eu gostaria de estar aqui na presença do nosso trefeiro, Demora, da primeira grama, nosso chefe da primeira de Valveria, Vereadão que eu vi aqui, Vereadão Bé, né? Professor Estela Más, que está aqui conosco também, uma das nossas escrituras, coetivas nessa terra. E professora Dolores, vários professores e autoridades presentes. E dizer para vocês, hoje quando eu estava indo para a Valverinhas, que eu estava na Ascom, eu falava para o Antônio, que existem duas funções na vida do ser humano, ou ser parteiro, ou ser convívio. Eu prefiro ser parteiro. Aquele que ajuda a dar luz, a trazer os sonhos das pessoas da vida. Então, juntamente com a Prefeitura de Angupe, Departamento de Cultura, Secretaria de Estado, nós fomos um partilho com a sua vida e a sua família. Então, parabéns, parabéns a todos que vêm aqui para essa festa. Nós também tivemos outro projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Bahia e de Cultura, através do nosso departamento da Prefeitura de Angupe, que é para o pessoal do Permita-Seu, que é um projeto dos risados, retratando a nossa cultura. Porque Angupe é um excelente culturado. E tudo que enxerga ao nosso alcance, uma frase de 13 artes, 13 artes, 13 artes, tudo que vem a pós nós para fazer, fazes, conforme as forças. Porque para a estrutura, para a vida, com mais, com a ciência, sabedoria, com dois alunos. Então, nós somos partilho com o CES, Sônia Pio, Parabéns. Bom, eu espero que vocês tenham muito compartilhado, muitos que me dão muito. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Muito. Nós, por convidar essa figura, que está aqui representando uma mulher, Maria Bruninha, mais aqui, Lucas, aqui, vai. Está bem, aqui. Não, 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 não. Oxi. Fala, Chris. Trouxe, vem aqui. E aqui você tem um pouco de todas as mãos, já estou de trouxe. Vamos sair do CES, como é bom, e deixar você em Cristo. Vamos? Vamos?